Bem-vindo ao Fight Club É um instintor A chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor A chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, vai, vai Você me dá muito calor A chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, vai, vai Você me dá muito calor A chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, vai, vai